Não és a luz, és farol que traz o sol ao colo, longe crepita e arde em nosso interior. Um candeeiro entre rios e Paraná, com ações, e traz nos braços, pai de menino, a luz. Lá vem que vem a procissão, nas águas da Guajará, lá vem que vem a procissão, no rio que parece mar. Vem de mansinho, está prancora, segue um barquinho a morro para, tipo popô de barco a remar. Vem no remanso, vem devagar, acompanhando-te chegar. Pra todo mundo ver, me relembrar, te crer, correr, querer, te ver, tocar. Vem no remanso, vem devagar.